Dia que o treinador Tite deu uma coletiva desastrosa. Dizendo para a gente que acreditou que a gente estava completamente errado no ponto de vista em relação à seleção brasileira. Nada daquilo que a gente imaginava. A seleção brasileira podia ter entrado para a história pela porta da frente. Um fato histórico que seria comemorado por muitos e muitos anos uma revolta afirmativa dos jogadores contra um presidente da CBF, contra a realização da Copa América e mostrando uma preocupação enorme com o número de mortos que nós temos aqui no país com a pandemia. Pois não. Hoje na coletiva o Tite se comportou, parecia aquele Armando Falcão. Sim, não, calado. Bom, qualquer pergunta dirigida a ele em relação à saída do presidente da CBF, esse caboclo, esse sujeitinho que tem que ser punido mesmo e afastado do esporte, afastado lá do grupo de associados do São Paulo, etc, etc. Ele diz, não, isso não cabe ao técnico da seleção falar. Mas vem cá, o filho do presidente, o 01, o chamou de puxa-saco do Lula. As pessoas estão taxando ele comunista. O vice-presidente Mourão pediu para o senhor pegar o boné e procurar emprego no Cuiabá, que está sem técnico. Não, isso nada a declarar. Quer dizer, desmantelou tudo aquilo que se previa. Então, em vez de entrar pela porta dos fundos, sai pela porta da frente, sai pela porta dos fundos, mostrando essa face alienada da seleção brasileira, do mundo que envolve o futebol profissional nesse país. Não é só aqui também, não, mas vamos particularizar no país. E mostra a falta de preocupação com a pandemia e com a morte de quase 500 mil brasileiros. Amanhã vai ter uma nota de repúdio contra isso, contra aquilo e fica em nota de repúdio. Quer saber uma coisa? Nota de repúdio eu estou de saco cheio, sabe? Porque não acontece realmente coisa nenhuma. E foi, eu estou indignado com isso, eu acreditei. Etrei de gaiato no navio. Agora, ou entrou no lugar do caboclo, o coronel Nunes. É, coronel Nunes. Coronel Nunes, 82 anos, coronel da reserva lá do Pará. Já foi prefeito biônico na época da ditadura. E a gente não vê nenhuma manifestação por parte de dirigentes de clube, presidentes de clubes, presidentes de federações, em relação à acusação de assédio moral, assédio sexual, por parte da funcionária, em relação ao presidente agora licenciado, o caboclo. Não, silêncio. Silêncio total. O que mostra uma... Deixa pra lá.